Live games online aqui a aventura não para no facebook e agora no youtube Fala aí gente, beleza? Trazendo pra vocês aqui mais um unboxing Dessa vez vou trazer um headset da 4track Não é um headset da Curls que a gente costuma utilizar para games Mas é um headset custo-benefício que eu sei que você que está aí nessa pandemia, nessa crise Então pode utilizar Vamos jogar pra lá Olha, em termos de saco, esse vendedor aí está de parabéns Porque eu vou te contar Tem aqui mais um Vamos jogar pra lá Vamos tirar aqui Plástico bolha Vamos tirando aqui Pronto, mais um aqui Pronto, está aqui agora Agora nosso Headset Da 4track Deixa eu encostar mais aqui pra vocês verem Pronto Não é muito pesado, né? Eu já tirei aqui os lácteis Pra facilitar Não abri ainda Mas eu deixei já Tirado esses lácteis aqui Pra poder adiantar no vídeo também Gente, aproveitando aí a situação Vou pedir pra vocês se inscreverem no canal Deixa o like aí embaixo, né? Ativa o sininho das notificações Vamos trazer aqui também Um box Além de mostrar aqui pra vocês Ele eu vou mostrar funcionando também, tá? Vou colocar o microfone no computador Vou ligar ele direitinho lá E a gente vai ver ele ligado também Como é que ele funciona E a qualidade do áudio também Do microfone Esse microfone que eu estou utilizando Pra falar com vocês É um microfone condense Aqui do estúdio Vocês estão vendo aí, ó Aí embaixo Da Rádio Campion FM Quem quiser curte lá Vou deixar o link aqui na descrição, tá? O link da nossa web rádio Ainda não estamos com a programação ao vivo Mas iremos voltar Aqui não tem nada Tem aqui esse saco, né? E dentro da caixa aqui não tem nada, né? Pelo desenho dele Eu achei legal, né? Olhando pela internet também Agora depois a gente vai ver Usando ele como é que fica Vamos deixar essa caixa pra lá também Vamos tirar aqui Mais um saco, né? Joga pra lá também Esse saco Tem aqui, ó Mais outro saco Vamos ver o que é que tem aqui dentro desse saco Tem um manual, né? Como diz meu amigo Xandão Né, Xandão? Pra você aprender como é que escuta, tá? É muita gente que joga aí Tem que aprender a escutar passos aqui, ó O manual aqui, ó Então Tem mais outro manual aqui, né? Pra aprender como escuta, tá? Muita gente não escuta o espaço Morre e costa E não sabe porque foi, né? Daqui, ó Mais um lá E vamos tirar aqui agora Dá mais um saco E agora sim Agora sim Agora que está ele Nosso headset Ó pessoal Isso aqui eu vi já em alguns vídeos Ele é bem flexível, né? Você vai É Vamos ver aqui Deixa eu ver se eu consigo Deixar ele bem pertinho Ali Aqui, ó Aí Aqui Ele é bem Bem flexível mesmo Né? Aqui dá pra ajustar Só tem um porém Ele não recua Né? Então como ele não recua Aqui você pode É Subir aqui, ó Você sobe isso aqui, né? Muita gente reclama Que ele não Não tem A envergadura aqui, ó Ele não tem aquela Aquela partezinha Que ele Que ele gira, né? Mas isso aqui, ó A mãe é essa aqui, ó É você Dobrar um pouco aqui Com cuidado Pra ele Se ajustar Na sua orelha Né? Então tá aqui Nosso headset Vamos mostrar aqui, ó Ele é bem Ele estica bem Tá vendo? Ele estica bem Tem aqui O nosso microfone No cabo dele Um cabo É Coberto com malhas Tá? No De algumas pessoas É Deixa eu ver Aqui, ó Esses Os plugues Eles vieram com a capinha plástica O meio não veio Pelo menos eu Não Não achei aqui Não tem dentro do saco E aqui também, ó Na parte de Da parte de trás dele Tem O potenciômetro Que é pra É Aumentar e abaixar o volume Aqui Então Na hora que você tá jogando Você só Abaixa, aumenta o volume Regula do jeito que você quiser, tá? Então É isso aqui Tá aqui O nosso Headset Né? Ele É bastante grande Né? Cabe Legal na orelha Tem esses 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 corinos aqui Né? Eu acho que Com o tempo ele vai descascar, né? Eu não sei Vamos ver aí Com o tempo Mais tarde No nossas gameplays Vocês vão ver Né? Tá aqui, ó Bastante confortável Né? Enquanto isso a gente não pode negar Agora o que eu quero saber mesmo É sobre a qualidade É Como é a qualidade dele Como é que ele vai se comportar É Nos games, né? É isso aí que a gente vai ver agora Então, gente Mais uma vez Vou pedir pra vocês Se inscreverem no canal Aí embaixo, ó Deixa o like Tá? O headset Da Fortueck Deixa eu pegar aqui a caixa De novo É o H2 Fortueck G Pro Né? O Fortueck G Pro H2 Né? O que quer dizer esse H2 Pode ser híbrido Alguma coisa assim Eu não sei Né? Então Eu vou deixar mais detalhes aí Na descrição do vídeo Né? Todos esses detalhes aqui Eu vou deixar aí na descrição Tá? É É É Boot in Blue Red White Light Deve ser isso aqui, ó Brute light White light É isso aqui, ó Né? Que é um Logozinho que acende aqui Então a gente vai ver tudo isso agora Fala aí pessoal Trazendo aqui novamente Deixa eu Abaixar aqui Pronto Agora sim Estamos falando do nosso Nosso microfone aqui Do nosso headset Pela qualidade ali Pelo Pelo computador Dá pra notar Que ele tem uma qualidade boa, né? Pela intensidade Do potenciômetro ali É... Dá pra ver que Ele tem uma qualidade boa Não sei como é que vai sair na gravação Né? Que estou falando aqui com vocês Né? É... Ele se encaixou direitinho Né? Não sei se por causa da... Da minha cabeça Né? Que... Ele... Parece que foi desenhado Pelo estilo de cabeça Então... É... Eu gostei Né? Qualidade Já toquei uma musiquinha aqui E... E deu pra notar Né? É porque É difícil Passar pra vocês Essa sensação Então a... A batida do som É muito boa Né? Muito boa mesmo Então ele tem uma... Sabe aquela pegada de... De fone profissional Estilo esse aqui Então esse... Deixa eu diminuir aqui Pronto Diminuir esse volume aqui Pronto Aí O... O... O LED dele Dos dois lados Né? O... O... A letra G Deixa eu ver aqui Pra mostrar pra vocês Não sei o que vai dar Pra focar legal Aí Pronto Acho que deu pra notar ali Que é a letra G Né? Tô falando aqui de longe Tá captando legal O... O microfone Agora Uma coisa que eu não gostei nele pessoal É... Uma coisa que eu não gostei nele É... Deixa eu... Montar aqui Pronto Aí Uma coisa que eu não gostei nele É sobre o microfone Então ele sempre vai tá aqui Né? Ele não tem como... É... Recuar Até mesmo quando você... Tiver comendo alguma coisa Tem que tomar cuidado Né? Eu... Eu tinha visto um Que... Aqui na ponta ele tinha um ledzinho Seria até bacana Mas... Esse infelizmente Né? É... O custo benefício Ele foi comprado pelo Mercado Livre É... Custou na promoção aí R$ 139,90 E... Depois eu fui pesquisar novamente Eu só achei ele de R$ 159,00 Não achei mais barato Né? Eu não sei se vocês pesquisarem aí Né? Eu vou deixar o nome dele certinho aí Que é o Fortrek G Pro Tá bom? Pra vocês quiserem comprar aí Ótimo custo benefício Eu acho que... É... Vai durar bem Né? Eu tenho cuidado com... Com minhas coisas Então... Ele tem um... O... O... O cabo revestido com nylon Né? Então vai resistir bem Né? Só ia ter cuidado aí Não levantar Né? Mas aqui... É... Como já tem um espaçozinho aqui Breve Vou deixar um... Um lugarzinho aqui Pra colocar o fone Porque... Aqui até que dá Eu... Eu... Eu coloco meu fone aqui Desse jeito aqui que vocês estão vendo Né? E... Deixa eu fechar isso aqui Aqui... Ele fica sempre aqui Né? E aqui... Mas... Em breve aí Vou... Conseguir aí... Um... 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 Um porta headset daquele... Pra colocar aqui... Beleza pessoal? Então... Então... Foi isso aí... Mais um vídeo pra vocês... Um box aí... Mostrando esse... Headset... E... Espero que vocês tenham gostado... Deixa o like aí... Apoia o canal... Tá certo? É... Ativa o sininho das notificações... Beleza? Se você tiver na dúvida aí... De... Poder comprar um desse fone... Pode comprar... Pode comprar... Que pelos testes aqui... Eu... Eu... Eu senti que é um fone... Que vai durar... Tá? E... Um ótimo custo benefício... Valeu? Grande abraço aí... Vamos... Jogar agora... Até mais... Tchau... Tchau...